Obrigada Rogério, mais informações você pode conferir acessando o portal gazetaweb.com Agora aqui no estúdio nós vamos falar sobre um evento que vai acontecer aqui em Maceió na próxima semana, entre os dias 18 e 20 de setembro Maceió, a capital alagoana, será a sede do primeiro simpósio nacional de unidades docentes assistenciais da atenção básica e também do segundo simpósio brasileiro de atenção primária à saúde Quem vai nos trazer todos os detalhes é a coordenadora geral dessa iniciativa, que é a Josineide Sampaio Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação aqui com a gente Obrigada também pela oportunidade de estar aqui divulgando o nosso evento Esse evento é um evento que vai impulsionar tanto a parte da integração ensino-serviço que acontece, nós temos na universidade uma unidade docente assistencial que atende inclusive a comunidade do Vilagem 2 E aí uma iniciativa, prestamos um edital no CNPq, conseguimos recursos Estamos inclusive trazendo a discussão nacional sobre as unidades docentes assistenciais com apoio de outras unidades docentes assistenciais aqui da nossa capital para discutir com pessoas que fazem pesquisas, tanto na USP como na UNIFESP para discutir esse tema da importância das unidades docentes assistenciais no Brasil e na formação dos profissionais de saúde Então, o segundo evento, que na verdade são dois eventos articulados Eles acontecem, né? É integrados, porque foram dois editais que nós conquistamos um pelo CNPq e outro pela Capes O segundo evento, que é sobre o segundo simpósio que o primeiro aconteceu na época da pandemia, foi online Então, neste momento, a gente tem a oportunidade de fazer um evento presencial aqui em Maceió com palestrantes, na verdade, é do Programa Saúde da Família É em rede nacional Esse programa, ele atua em 50 instituições distribuídas em todo o Brasil Ela é liderada pela Fiocruz e que a Faculdade de Medicina também tem a alegria e o prazer de fazer parte dessa rede Já estamos em quatro anos de funcionamento e esse programa, ele é voltado para os profissionais de saúde da atenção básica Então, no nosso estado, já estamos no quinta turma iniciando Temos 17 alunos E esse evento vai trazer estudantes dessa rede nacional para participar Também nós vamos contar com palestrantes de nome nacional Da Fiocruz, que lidera Pessoas como Eliana Cirino Inclusive, o secretário da atenção básica do Ministério da Saúde Vai estar na abertura Também proferindo uma conferência Para, inclusive, gestores do estado Estão sendo convidados Tanto do conselho dos secretários municipais Como secretário do estado Então, a gente está tendo uma grande mobilização Temos mais de 2.600 inscritos Porque esse evento também vai acontecer presencial aqui para Lagoas Mas como a rede Nós temos hoje 500 alunos matriculados nessa rede Ele vai ser transmitido nacionalmente Para vários estados Para todo o Brasil Então, a gente está de norte a sul Inclusive, temos mais 2 instituições Parceiras nesse evento Como a Universidade Federal do Rio Do Amazonas As Fiocruz Todas que estão distribuídas no Brasil Também vamos ter a presença De pessoas Que a gente tem o prazer De ter nas conferências Na programação Nesses 2 dias Que a gente lê Eu estou, assim, muito empolgada Com os meus alunos Porque a gente vai ter um debate riquíssimo Durante 3 dias Como também vamos ter representação Da Secretaria da Segetes Que cuida Que é a parte do Ministério Que cuida da integração, ensino e serviço Distribuídos nos dois eventos Então, temos apresentações orais Apresentação de posto é presencial E também haverá bancas simultâneas Como o evento, ele é híbrido Que também vai ser transmitido pelo YouTube Então, a gente está com a programação intensa Vai acontecer no Hotel Ritz Então, graças também Ao envolvimento Que a Fiocruz se empolgou Com a Maceió Então, está vindo, inclusive A coordenação nacional do programa Participar E o evento vai acontecer no Ritz Lagoa da Anta Nos dias, como você bem informou Dia 17, 18 18, 19 e 20 E nesse momento A gente vai ter, assim, uma grande oportunidade De estar discutindo a atenção primária em Alagoas E a ideia desse programa é integrar A academia com o serviço E a população em geral Então, a gente está, assim, muito feliz Empolgado O evento está muito organizado Com atrações culturais É um evento que vai envolver, na verdade Mais de 2 mil pessoas Tanto presencialmente Como por ser transmitido em tempo real vivo Para todo o Brasil Então, a gente está, assim, uma expectativa muito grande Muito feliz Tensos, nervosos Com o tamanho do evento Sim, sempre antes do evento Mas, assim, muito contente Para Alagoas Com o apoio, também, de nosso reitor Da Universidade Federal de Alagoas Muito empolgado Felicíssimo Com a dimensão que o evento Ganhou a nível nacional Então, a gente está tendo uma divulgação Em 50 instituições Que vão estar, de algum modo Envolvidas na produção E participando desse evento Josineide, falando agora um pouquinho Sobre essa importância do evento Aqui para o nosso estado Nós vamos receber Muitas pessoas de fora De todo o país De diversas regiões Aqui do Brasil A gente vai estar, também, vendo aí Que Alagoas, sediando esse evento Também acaba ganhando uma projeção maior Por conta das transmissões online Mas, assim, tem a importância Para a atenção básica Para a atenção primária E também tem a importância Para a economia local Que a gente também está Divulgando a nossa Além da economia Além, né, economicamente Mas também a gente está Divulgando a nossa cultura Muito dos nossos talentos, né De realmente de quem nós somos Isso Inclusive, no evento, claro Vai ter a participação, né Das rendeiras do Pontal, né Também vai ter uma participação Do pessoal que faz Institutos da Massagueira A gente tem a atração cultural Que vai ser a Naná Martins Para a... Tanto na abertura Como na finalização Para... Porque, assim, é uma expectativa Muito grande hoje Alagoas Marcel está muito bem E isso A gente fica muito feliz E, assim, vai ter uma discussão Também muito rica Sobre o que é produzido Na atenção primária No SUS Na formação dos profissionais De saúde de Alagoas Que a gente, muitas vezes Ela está acontecendo Mas não é divulgada Sim E vai ser uma discussão Que não vai ficar restrita A academia Ela vai envolver Os profissionais de saúde A comunidade Os gestores E a academia Então, a ideia É que seja um momento oportuno Para a gente refletir Mostrar o que a gente Já tem avançado Nessa parceria Estado-sociedade E a academia Com serviço E também a gente Pensar novas alternativas Para que a gente continue A avançar Cada vez mais Na qualidade De atendimento A saúde Na atenção básica Sobretudo Porque é ela Que atende as pessoas É ela que está distribuída Nos 102 municípios Do nosso estado E é onde as pessoas Têm o primeiro atendimento E têm, na verdade A maior parte Das suas necessidades Sendo atendidas E mesmo que precise De uma alta complexidade Precisa desse apoio Mesmo quando retorna Do acompanhamento No seu município Ótimo você trazer Também essa informação Porque talvez Você que esteja nos assistindo Não tenha noção Da importância Da atenção básica Da atenção primária Quando a gente fala Sobre a área da saúde Então, realmente É algo Queria até que você Pudesse falar, Josene Para quem está nos assistindo Sobre a importância De se contar E de se capacitar Esses profissionais Que atuam nessas áreas Iniciais Quando a gente fala de saúde Isso A gente tem no programa Já observado Porque esse programa De mestrado É vinculado também Ao programa Mais Médicos É vinculado Ao programa de educação Permanente Da Segetes Do Ministério da Saúde É o maior programa Do Brasil Porque não se tem Inclusive É discutido até A nível de América Latina E do mundo Um programa que tenha 500 estudantes Em tempo É simultaneamente Distribuído para o nosso país Que é de dimensão continental E a gente tem Desenvolvido pesquisas Que envolvem diretamente A atuação do profissional Então só participa desse programa Quem já atua Na atenção básica Então toda a formação dele Todo o desenvolvimento É para produzir Melhorias Solucionar problemas Do dia a dia Do serviço E também os gestores Então hoje a gente tem Também uma qualificação Não é à toa Que a Lagos Também se sobressaia Inclusive tem municípios Aqui no nosso estado Que em vários pesquisas E prêmios Ganham prêmios Sim, reconhecimento Da evolução Da atenção primária Mas ainda no interior Já que tem uma cobertura Maior E a gente tem Se destacado Tanto nessas pesquisas Como na melhoria Nos serviços Que a gente se tem Profissionais qualificados Então eles vão ter mais ideias Ou ser mais proativos Mais resolutivos E mais integrados E comprometidos Com a realidade Da população Muito bem Inscrições já estão encerradas Estou sabendo, né? Estão encerradas Foi a sua diretriz Porque a procura Inclusive nós tivemos Que prorrogar um pouquinho Porque a procura era grande Sim Até para atender Esse montante A nível nacional Porque nós temos Toda uma rede Trabalhando para esse evento E estamos muito felizes E assim Estou aqui hoje Para convidar a todos Que se inscreveram Que realmente se façam Presentes Sobretudo no nosso estado Já que a gente vai ter A oportunidade De estar com pessoas Lideranças Até do nosso estado Do Ministério da Saúde Para que a gente possa Discutir frente a frente As nossas necessidades E também Aqueles que estão Vendo online Que por conta da distância Não vão poder estar aqui Curtindo o Maceió Vivendo as belezas E as riquezas E as riquezas Da nossa cidade Possam também Estar ligado A gente distribuir A gente vai continuar Divulgando E que a gente conta De ver o auditório cheio Um debate rico Com a participação De todos E que a gente saia Vamos dizer o seguinte Mais animados Ainda E mais empolgados E mais dispostos A trabalhar Pelo bem da nossa população Muito obrigada Pela sua participação Aqui junto com a gente No Gazeta News Obrigada Eu agradeço O convite tão reforçado Então agradeço A oportunidade E esperamos todos Lá no evento Muito obrigada Bom dia Muito obrigada Você que está aqui Então acompanhando A gente O Gazeta News Edição da Manhã Nós vamos agora Para um rápido intervalo Daqui a pouco Estaremos de volta Trazendo muito mais Informação para você